É isso aí. Meu nome é Nelson Pilão, mais conhecido como Pilão aí, a rapaziada toda já conhece. No Rio é o seguinte, lá no Rio o cara já nasce com samba no DNA. Não tem aquele negócio, se o cara não gostar de samba, o cara que nasceu carioca não gostar de samba ou então de um funkzinho, ele pode se considerar um ruim da cabeça ou doente do pé, literalmente. O samba na minha vida ele já veio de berço. A minha família toda, eu tenho um padrinho, um falecido padrinho chamado Arô do Melodias. A gente tinha um bloco do bairro onde eu nasci chamado Escovão do Jachuelo, que ele foi o padrinho do nosso corpo de intérprete. Eu na época tinha 8 para 9 anos, aí chegou lá, batizou o bloco, me batizou lá, foi uma farra danada. Aí dali eu já gostava, já saía na bateria mirim tocando tamborim, né? Foi ali que eu comecei, não veio da bateria fazendo vinte. Assim, do nada. Aconteceu, foi acontecendo naturalmente. Eu comecei varrendo o quadro, comecei varrendo o quadro. Acabava o samba, eu aí pegava meu quadrinho e dava a vassoura aí que a gente vai arrumar agora, né, aí catava a relatinha, ia juntando a relatinha e tal, era o nosso pagamento. O cara dava uma passagem para a gente ir embora e a relatinha a gente juntava no outro dia, passava lá com a carrocinha para pegar para vender para o Ferro Velho. Um belo dia eu subi no palco, pô, deixa eu cantar um samba aí. Isso foi justamente na cora da União da Ilha. Subi aí, Mestre Paulão. Porra, deixa o negão cantar aí, que o negão tem um time de voz bom, vamos ver se ele sabe cantar. Com dezesseis anos, eu recebi uma proposta da Marrom, da Alcione, para cantar na mangueira da manhã. Aí daí, pô, fizemos um desfile fenomenal no samba, no tal. Aí ela, pô, se amarrou e falou, cara, vem para dentro que é aí que é o teu lugar. Aí fui disputar samba, fui começar a cantar samba disputando nas quadras com o seu Evo Patrô, com o Jorge Bombeiro, com o Antunes King na mangueira, com o Júcio Bernini do Jacaré, com o pessoal lá da Império Serrano, com os amigos lá da Portela também. Uma cidade independente de Padre Miguel, todo ano, é a minha escola do coração lá no Rio de Janeiro, todo ano eu estava lá disputando meu carnaval lá, tentando ganhar um espaçozinho. E daí foi aparecendo, Unidos do Jacarezinho, foi aparecendo uma cidade unida de Jacaré-Paguá, né, pô, reunião de Jacaré-Paguá, veio a minha, a minha, tô com a saudade do caramba da Arana de Ricardo, o vô de Ricardo Albuquerque aí, que tô morrendo de saudade de vocês. Mas eu sou eu, sou eu, sou eu, cadu o bar em meu jardim, o maestro da orquestra é o germin, o cravo liderava como um fitrião, a rosa foi beijada em pleno salão, a pagola se acabava ainda gargalhada, ao ver a garganta chegando ali enfeitada, a camélia triste que aguardava o seu amor, e chegou depois da hora em que marcou, no canto do salão alguém sorria, porque recebeu uma proposta de amor, era violenta, radiante de alegria, dizendo que o Lírio a conquistou, eu vi um cenário de raresbentor, só acordei quando o baile terminou, mas eu sonharei. É, nos primeiros anos eu, como militar, eu andei servindo nos quartéis aqui, fui parar lá em São Gabriel da Cachoeira, dependendo as fronteiras do país, né, e nas férias, passavam os dias de férias, aí eu vinha pra cá, pra cidade de Manaus, curtir um pouco, né, ver as coisas boas da cidade aí, e pra mim eu nem fazia noção de que tinha samba aqui, mas por passar do tempo, eu fui familiarizando com samba, e fui convidado aí pelo Mestre China e alguns, alguns presidentes e compositores mais aí, eu já mandei vários samba pra cá, inclusive campeões também, né, e com o tempo, a coisa foi tomando forma, fui gostando da coisa, aí eu viajei pra cá. MÚSICA MÚSICA Mas o carnaval de Manaus é gostoso. Faltam um pouco mais de estrutura, falta um pouco mais de, de hombridade de alguns presidentes, de pessoas ligadas à cultura, de modo geral, de se dedicar um pouco mais, de dar um pouco mais de espaço ao sambista amazonense, porque esse carnaval daqui é muito gostoso. MÚSICA Agora falta, como em todo lugar, falta uma certa estrutura pra manter, não você dizer, ah, é bom, é, é bonito, é, mas ainda falta, tá, tá no gatinho aí, tem muito, tem muito pra crescer, tem potencial pra caramba pra crescer, tá, eles lutam mesmo com a cara e a coragem, mas ainda falta um incentivo, sem incentivo, meu irmão, não adianta você fazer um estátua gigantesco pra gringo ver, que, que é patrimônio cultural do Brasil, tá sendo largado de mão, né, então, é um carnaval bonito, gostoso, vendo que eu tô aqui. MÚSICA MÚSICA MÚSICA